Categoria 73 quilos Representando a cidade de Uba A equipe Montanha Team Team Nogueira Com uma vitória Uma luta e uma vitória O atleta Washington Luiz O atleta Washington Luiz O atleta Washington Luiz representando o governador Valadares Pitbull Valadares Uma luta, uma vitória Rodrigo Lima 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 Rodrigo Lima Representando o Pitbull Valadares Uma louca, uma vitória Rodrigo Lina Aplausos 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 Obrigado.